Tá com o biscoito? Cuia? Ei! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Laurindo Sitaki e esse é o canal África Lândia, aqui onde você descobre o mundo à distância de um clique. Pessoal, adivinhem, temos uma grande surpresa. Acabo de receber um telefonema do nosso amigo, né? E também seguidor do canal, ele veio do Brasil. E decidiu chegar em nossa casa para poder visitar-nos. Então, estamos aqui muito ansiosos. Já desci a Paula em casa, vou à busca dele. Então, pessoal, graças a Deus eles já chegaram. Louvado seja o Senhor. E estão mesmo ali, já, né? No caso, chegaram com a esposa. Então, pessoal, finalmente chegamos em casa. E estamos aqui com o irmão Kervisson, né? Espero ter pronunciado corretamente o seu nome. E a nossa amada Andresa. Na verdade, são um casal, né? Abençoados. Eles estão aqui em missão de serviço e decidiram visitar-nos. Nossa, que surpresa. Maravilhosa. Primeiro casal brasileiro a entrar na nossa casa. Sim. Isso tem que ficar na história. E, amor, eles abriram a porta, né? Exatamente. Depois dessa visita, vamos receber tanto. O Brasil está todo convidado. E nesse momento, eu sinto-me feliz porque temos o Brasil em nossa casa. Exatamente. É, benção grande. Olha, a Paula preparou aqui, né, amor? Sumo de mabouque e limão. É muito bom. Mabouque e limão. A nossa irmã Andresa disse que esse tipo de fruta não tem no Brasil, né? Então, é típica daqui, da nossa região. E vamos lá. Vamos provar aí. Pronto, tudo na base da sinceridade. É a primeira vez. Vamos começar. Vamos começar um a um primeiro, né? Prioridade é a esposa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Olá, Eduardo. Vamos gravar um gênero, nosso amado Kelsen, se vai gostar disso. Bom. É diferente. Maravilha. Muito bom. Eu nem gostei. Ele só aquece fora do Brasil. Parece um pouco cajá, assim, né? É, lembra cajão um pouco. Cajá é uma fruta também? Sim, é uma fruta do Brasil. É como se fosse uma manga pequena. Porque ela por dentro, a semeidão tem vários espinhos. Ok. Hum, eu já vi, já. Então, acho que a maneira semelhante é a que vimos lá no Kwanzaa Norte. Então, pessoal, decidimos sair um pouquinho, né? Com o casal. E a Paula está aqui. Oi. Também estamos todos nessa companhia. E olha onde nós chegamos. Estamos aqui na Alibaba, né? Um restaurante aqui. Temos aqui uma surpresa. O que é que temos aqui, André? Um prato de hambúrguer com batatas fritas. Então, é isso, né? Oh, Deus. Mesma coisa. Paula, como é que é esse prato aqui? Aqui tem um boleto. É novo. Eu vou experimentar. Nossa. Então, vou filmar todos aqui. O meu é esse aqui. Eu também. Como é que chama esse? É tripes, não? Grispes. Grispes. Olha, pessoal, confesso que eu só estou habituado a comer Chima, né? Então, vai ser novo para mim. Mas vamos lá provar. Então, André, como é? O que é que está achando? Já provou? Vou provar agora. Ok. Tá bom? Então, pessoal, dia seguinte estamos aqui, né? Bom dia a todos. Estou aqui com o Gideão novamente. E tem o nosso amigo, né? Enviou um valor para a gente comprar bolacha e levar lá na aldeia. Então, vamos aqui na loja para podermos comprar bolacha. Então, o nosso abraço vai especialmente ao nosso amigo Rondi Dias, da banda Charada, do Belém do Pará, né? Que enviou esses valores para comprar especificamente aqui as bolachinhas para criança. O nosso muito, mas muito obrigado. Compramos aqui as duas caixas de biscoito para as crianças. Muito obrigado ao nosso amigo Rondi Dias, né? Da banda Charada e do Belém do Pará. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos para a Dona Antônia, né? Tem lá um terreno que nós queremos ver para começar a praticar agricultura, para ajudar mesmo o pessoal lá. Alguém disse que tem lá um terreno à venda, então vamos lá ver. E por outra, também, vamos já comprar os blocos e os sacos de cimentos para começarmos a construir a casa da Dona Antônia. Então, vamos fazer isso em simultâneo. Vamos, Deus! Vamos ver essa roupa. Então é isso, estamos aqui com o Gideão. Já chegamos na fábrica de bloco, né? Onde vamos comprar os blocos para a construção da casa da vovô. Estou muito feliz, pessoal. Nossa, estou aqui muito, mas muito feliz mesmo. Vamos fazer 700 blocos com transporte, com transporte, já temos direitos de transporte. Não, depende, agora eu compro muitos blocos, mas já temos transporte. Vamos usar o seu transporte. Ok. Qual é o tipo de bloco? 700 blocos, quanto é que dá? 133 mil. 133 mil? Ok. Então, gente, pessoal, vamos pagar aqui 700 blocos, né? Deu 133 mil quantas. E também vamos aproveitar e comprar 20 sacos de cimentos, né? Vamos tirar 20 sacos de cimentos. Para totalizar já nesse momento, já temos os blocos e os sacos de cimentos. Como ainda não demoliou a casa da vovô, então vamos deixar aqui. E vamos só levar a fatura, depois a gente vem buscar. Então, pessoal, acabamos de comprar agora já 700 blocos e 20 sacos de cimentos, né? Vamos levar a fatura, como ainda não vamos levar, então vamos ter que levar a fatura e depois, né? A gente vem buscar essa semana mesmo já quando demolirem a casa da vovô. Porque senão, se ficar lá fora, vão roubar. Já compramos os sacos de cimentos e também os blocos e essa aqui é a fatura. Obrigado, pai. Eu, por acaso, só descobri ontem que o pai e o irmão da vez passada quando nós vínhamos. Nós viemos aqui hoje, vamos lá ver um terreno de uma senhora. Ela disse que tem uma lavra aí, então vamos lá ver hoje. Então, isso antes de irmos para lá, né? Vamos fazer aqui a distribuição de presente que nosso amigo entregou, né? Ou seja, deu e vamos fazer já a distribuição. Isso, a bolacha está sendo distribuída, né? É nosso amigo Rondi, Dias, né? Da banda Charada. É isso, é de Belém, de Pará. E ali, os biscoitos, né? Que você fez e está aqui, está sendo distribuído. Oiê, tá com o biscoito? Cuia? Ei! Tá com o biscoito? Hã? Então, é isso. Estão todos aqui, receberam. Todos receberam. É isso. Todos que receberam. Os que receberam, ficam aqui, ó. Faz com o... Todos, todos que receberam, venham aqui. Levantam. Levantam os biscoitos, todos levantam. Falam obrigado, Brasil. Falam obrigado, Brasil. Falam obrigado, Rondi Dias. Da banda Charada. Da banda Charada. É isso. Então, podem comer, podem abrir e comer, né? Sim. Esse é o nosso amigo que vos deu, né? É isso. Oi! Vem! Cuia! Tá cuia! Tá cuia! Toma, né? Toma, né? Toma. Toma. Eu já gostei, brilha, né? É isso. Tá cuia? Sim. Tá cuia? Sim. Fala aí, então, obrigado. Obrigado! Então, pessoal, a Delfina aqui, essa menina que vocês gostaram muito dela aí no canal, ela é filha do senhor, que é irmão da avó, da avó Antônia. Então, eu queria, na verdade, vos apresentar dizendo que ela é sobrinha da avó. É sobrinha da avó. Só descobri isso na sexta-feira também, né? Que alegria. Então, pessoal, a Delfina, ela falou conosco, ela tinha parado de estudar por... Tinhas parado de estudar por quê? Porque não tinha dinheiro. Ah, não tinha condições financeiras para pagar as propinas. E eu disse assim, esse ano vai estudar, porque aqui o ano letivo já começou. E eu lhe disse, a Delfina vai estudar esse ano. Ela disse que quero estudar, mas não estudas porque ela disse, não, não tenho condições financeiras. Então, eu lhe falei para ela ver quanto é o total e vamos lhe ajudar com... Ela vai voltar às aulas, né? Vai voltar às aulas, vamos fazer a inscrição para ela. Quanto é que é o Delfina? Ou a matrícula? Ainda não foste lá saber, né? Mas eu ouvi que já começaram. Começaram quando? Começaram hoje. Começaram hoje. Então, amanhã, tu vais lá, vamos te dar um valor para ir fazer as matrículas, né? Vais começar a estudar. Tá bom, então amanhã a gente estará aqui. Então, chegamos, né? Vamos aqui a ver. Encontramos uma casa aqui de pau a pique, né? Já antiga e foi demolida. O Gideão estacionado. Já tens garagens. Isso, vamos chegar para lá. Encontramos aqui já um riacho, né? Isso até nem rio, é valha, né? Mas dizem que a água aqui não seca. É, então, eles chamam que o primeiro terreno é esse aqui, né? Lá, direito com essa estrada, essa parte toda de cima. Mas ele disse que tem outro onde nós vamos lá, porque nós queremos um, é, pronto, que seja próximo de um rio, né? E aí, para facilitar a questão da irrigação. Então, estamos aqui, né? A zona toda é uma zona que já está a ser explorada. E aqui o solo, assim, é bom, né? E essa é a zona que não está a ser vendida, infelizmente. Ah, assim, o riacho está aqui. O riacho. Você pode colocar um? A motocombo. Ah, coloca-se aqui. Agora, para o projeto do Espanish, né? Ele está reclamando. Então, o solo aqui é assim, né? Na bacheira, o solo é assim. Eita, aqui a menina vai cultivar. Tudo bem? Obrigada. Eita. Essa é uma parte já que cultivaram aqui, coves. Ficaram coves aqui. Eu aqui com o chapéu já estou a sentir calor. Gideão, com o capacete. Não é pena. A minha capacete está me protegendo. Eu vou proteger. O terreno começou onde? Começou daqui. Ok. Esse terreno começou aqui. Girou. Girou. Vamos para lá. Então, o primeiro, ou esse segundo, em relação ao primeiro, está melhor? Girou. Girou. Ok. Ok. Então, ele começa aqui, até mais abaixo. Pronto, essa aqui é a primeira sugestão. Tem tantos outros. Vamos lá ver. Essa zona toda, né? Já está ocupada aqui. Para mim, é mais boa. Nossa, eles já fizeram aqui alguns cultivos. E aqui tem uma régua, né? Que passa, passar água, tirar e ir regaizar toda a parte. Sim, a água, essa água aí é meio na água. Isso. Então, pessoal, estamos aqui na corrida e encontramos mais um, né? Esse aqui. Aqui tem água, né? Conforme vocês veem, aqui tem água. E passa com uma beita pressão. Tem esse terreno. Esse aqui, disseram que isso é uma associação, né? Uma de umas associações ONG, não governamentais. Mas, disseram que nessa zona onde nós estamos aqui, também tem terrenos à venda, né? Então, vamos lá procurar aqui. Tem essa zona, né? Essa aqui, acho que já estão a fazer cultivo. Disseram que lá do outro lado também tem um. Então, vamos lá ver. Lá, já cultivaram. Então, esse aqui já é outro lugar, né? Esse é a bacheira. Já cultivaram. E aqui é o riacho, né? Aqui é um só uma boa, muito bom. Então, isso aí, amigos, né? Conseguimos distribuir conforme a multidão de gente, ou seja, de crianças que aqui estavam. E muita gente tem ainda comentado dizendo, não, Laurindo, como é que eu posso ajudar? Eu estou sem condições financeiras, não tenho possibilidade. Amigos, na verdade, o teu assistir os vídeos, compartilhar, comentar, é uma grande ajuda para nós. Muita ajuda. Então, deixa eu te dizer, se você partilhar esse vídeo com 10, 10, 5, 4, 2 pessoas, 1 pessoa, e 30 mil pessoas assistirem esse vídeo, cada uma partilhar com uma outra pessoa. Então, já temos família para cá. Vamos deixar esse canal crescer, nos ajudem a crescer, nos contamos convosco. E esse vídeo vai ficar por aqui, amigos. Lembrando que temos compromisso para o próximo vídeo. É isso. Estamos juntos, amigos. Tchau.